darás algo de comer ao fruto de todo o erro um chocolate posso lhe perguntar uma coisa porque me deu a sua melhor porção todos me dão apenas aquilo que lhe sobra eu peço chuva eu disse haja chuva se você não sente a chuva dificilmente sentirá as lágrimas dos inocentes que caem mas se a chuva transborda de dentro de você ódio tempestade aquele que destrói é semelhante àquele que não tem sentimentos quando o oprimido se torna opressor eu percebo que todos são mais você por um caminho me feriu agora receba como de um pai para um filho sete novos caminhos a ser ferido tema da live de hoje o que qual é o meu nome meu nome ae 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 a